Olá, senhoras e senhores! Tema da aula de hoje, os aspectos políticos, econômicos e administrativos do município de Fortaleza. Município esse que possui uma população de 2.703.391 habitantes, onde 53 mil habitantes do município de Fortaleza faz parte da população economicamente ativa, indivíduos que trabalham e em função desse trabalho recebem o salário da população economicamente ativa do município de Fortaleza, 79,36% setor terciário, 20,28% setor secundário e apenas 0,36% no setor primário, observe a imagem, um gráfico dos setores de ocupação. Então Fortaleza, Fortaleza, possui uma população de 2.703.391 habitantes, onde mais ou menos ativos são ativos, 53,6% são ativos, 46,4% são inativos. Mas vamos lembrar, o que é uma população economicamente ativa? É quando há uma relação de trabalho e salário. Se você trabalha e recebe um salário economicamente ativo, observe o seguinte, eu não estou afirmando que há necessidade de um trabalho formal, há necessidade de um trabalho lícito. Trabalhei e em função desse trabalho eu recebo um salário economicamente ativo. Também são economicamente ativos desempregados em busca de trabalho. Então, além da relação trabalho e salário, você vai colocar aqui, desempregados em busca de trabalho, aqui ó, também são economicamente ativos. 53,6% da população da população de Fortaleza. Já a população economicamente inativa, ou hoje se fala muito de população não economicamente ativa, três situações. Trabalho sem salário, salário sem trabalho e sem trabalho e sem salário. Vamos lá, trabalho sem salário, voluntário, dona de casa, salário sem trabalho, aposentado, pensionista, sem trabalho e sem salário. Talvez você esteja nessa condição estudante, mas tenha certeza que é transitória, uma vez que você vai ser aprovado no seu concurso. Não tenho dúvida disso. Então, observe o seguinte, se eu tenho a relação trabalho sem salário ou salário sem trabalho ou sem trabalho e salário, eu sou economicamente inativo ou uma população não economicamente ativa. além disso, eu tenho os desempregados, aqueles desempregados que não buscam trabalho. Então, eu tenho uma população 53,6%, ativa 46,4% inativa. E aí eu quero destacar também a população em idade ativa. A PIA, isso aqui é a população em idade ativa. Qual que seria a idade ativa? Pessoal, entre 15 e 64 anos, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. A maior parte da população do município de Fortaleza faz parte da PIA, população em idade ativa. Tudo bem? No momento que você já compreendeu a população economicamente ativa, esses indivíduos, 53,6% da população de Fortaleza, se encaixam em um dos três setores de acordo com o IBGE. Existem até cinco setores, porém o IBGE, de uma forma mais clássica, trabalha com três setores. Primário, secundário e terciário. O que é o setor primário? São atividades ligadas ao campo, agricultura e pecuária. E o setor secundário? Atividades ligadas às indústrias. A indústria de base é aquela que dá suporte para que outras indústrias se estabeleçam a partir dela. A de bens duráveis? Produtos com grande longevidade. E as de bens não duráveis? Produtos de pequena longevidade, são o que nós chamamos de bens de consumo. E temos também a indústria de ponta, aquela marcada por uma enorme, uma intensa tecnologia. Além do setor secundário, o setor terciário. Esse, sem sombra de dúvida, a maior empregabilidade no município de Fortaleza. 79,36% da população economicamente ativa. Comércio e serviços. Observe, então, que Fortaleza é marcada por uma hipertrofia do setor terciário. Fruto de um processo de metropolização. As grandes capitais brasileiras são marcadas pela metropolização. Uma ocupação bastante substancial, muitas vezes fruto de um intenso movimento de mecanização do meio rural. Aquele indivíduo é expulso do meio rural e ver a cidade, não as melhores condições, mas a sua possibilidade de sobrevivência. Então, da população economicamente ativa do município de Fortaleza, eu tenho, vamos lá, setor primário. Algo em torno de 0,36%. Setor secundário, um pouquinho melhor, um pouquinho não, né? Bem melhor. Setor secundário, você vai ter 20,28%. E no setor terciário, você vai ter 79,36%. Ok? Então, eu tenho aqui uma hipertrofia do setor terciário. Exatamente o que está representando esse gráfico. Olha aqui, agropecuária, setor primário, 0,36%. Indústria, 20,28%. E aí, se você unir comércio e serviços e administração pública, Tenho certeza que você vai ter aí algo em torno de 79,36%. Professor, mas tem setor primário em Fortaleza? Tem, gente. Na região de Henrique Jorge, as vacarias, o que nós chamamos de focos de ruralidade. Focos de ruralidade. Então, aqui eu tenho focos de ruralidade. Mas é um setor pouco expressivo. E o mais interessante, se você analisar o Brasil, olha que bacana. A base econômica do Brasil é o setor primário. A base econômica. Porém, o setor responsável pela maior empregabilidade, sem sombra de dúvida, comércio e prestação de serviços. E acontece também com o município de Fortaleza. Tudo bem? Então, temos aí o setor primário, atividades ligadas ao campo de agricultura e pecuária. Secundário. Aí, o secundário, eu quero até chamar a atenção, uma vez que aqui, nesse secundário, eu vou ter a construção civil. Construção. Construção civil. E a construção civil, ela é chamada de termômetro da economia. Se ela vai bem, a economia vai bem. Se ela vai mal, a economia vai mal. Por quê? Porque ela mexe com todos os setores. Ela mexe com a empregabilidade. É um setor com grande responsabilidade, empregabilidade, com a alimentação desses funcionários. Mexe com vergalhão, plástico, móveis, com o processo de especulação imobiliária. Então, eu tenho até um índice próprio para a construção civil, o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil. Porque você tem o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e você tem o Índice Próprio da Construção Civil, o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, sendo ela o termômetro da economia, uma vez que ela é capaz de uma enorme, de uma intensa empregabilidade, particularmente no município de Fortaleza. Então, eu tenho a Construção Civil, e essa Construção Civil tem promovido uma gentrificação. O senhor me ajude aí. O que é gentrificação? Enobrecimento de áreas. Por um lado, eu tenho a gentrificação, do outro lado, eu vou ter a formação de áreas subnormais. Quando você pensa no setor industrial de Fortaleza, Fortaleza possui o maior número de estabelecimentos industriais do Estado. Então, quando eu pensar em estabelecimentos industriais, o maior número de estabelecimentos industriais é em Fortaleza. Porém, gente, são estabelecimentos de pequeno porte. São estabelecimentos de pequeno porte. E apesar de eu ter o maior número de estabelecimentos rurais, aonde está vinculado a maior parte do PIB, do produto interno bruto do município de Fortaleza? Ao setor terciário. O produto interno bruto é a riqueza produzida no intervalo de um ano. Ok? Tranquilo? Beleza? Tenho também aqui uma íntima relação do setor sem fungário com o primário a partir do extrativismo. Extrativismo mineral em Fortaleza, sim. Aonde? Na região que nós podemos chamar de Morro do Caruru, ali na região do Porto das Dunas. Então eu tenho na região do Porto das Dunas uma área de extração mineral. Ok? Tranquilidade? Beleza, então. Então o que eu quero que você entenda? Deixa eu até colocar aqui o setor terciário no caso de Fortaleza diferente do que acontece muitas vezes com o Brasil. Já que Fortaleza é um município bastante urbanizado, né? Eu tenho aqui no setor terciário a base econômica de Fortaleza, tá? Pessoal, mas a base econômica do Brasil não é o setor primário? Sim. Aonde está a maior empregabilidade do setor terciário? Já a Fortaleza, não. Tem como base econômica o setor terciário. Só pra você fazer um comparativo aqui. Vamos desenhar aqui dois gráficos. Esse aqui representando o Ceará. e esse aqui representando Fortaleza. E vou pensar qual a representação do setor terciário no PIB de cada um deles. Se eu pegar o aqui o Ceará eu vou ter algo em torno deixa eu ver aqui se eu consigo representar. Isso aqui mais ou menos eu vou ter 14%. 14% do PIB do Ceará está vinculado ao setor terciário de grande importância. Qual que é o setor terciário de grande importância? Está vinculado ao turismo. Turismo, gente, a gente sabe que é prestação de serviço. E aí quando você pega Fortaleza você fica mais surpreso ainda. Você tem 20% do PIB de Fortaleza vinculado ao turismo. Então eu tenho 20% vinculado ao turismo. E aí eu quero lembrar pra você sempre que eu trabalho com a ideia de turismo o turismo ele está associado ao que, gente? Está associado a lazer. Se você vai fazer turismo você vai buscar o que? lazer. E aí eu tenho que pensar em Fortaleza em termos de acessibilidade. A estrutura aeroportuária as rodovias a estrutura portuária poderia receber o maior número de cruzeiros. Porém ainda é uma eterna promessa. Existe um potencial para recebimento mas esse potencial não é plenamente explorado. Já o transporte aéreo houve uma melhora substancial do aeroporto de Fortaleza. E as rodovias têm melhorado mas de uma maneira extremamente lenta. Uma maneira extremamente o que? Morosa. Uma vez que há a intenção cada vez maior de privatizações de rodovias não apenas aquelas que dão acesso ao município de Fortaleza mas a privatização das rodovias brasileiras. eu digo para todo meu aluno que isso é desonerar a sua responsabilidade. Vamos lembrar gente que o Estado brasileiro ele cobra tributos com o objetivo de manutenção das rodovias. Logo no momento que você está pagando pedágio você está sendo duplamente tributado seja através do Estado que está se desonerando dessa responsabilidade passando para a iniciativa privada seja através da cobrança desses pedácios. Então há uma dupla tributação sobre o contribuinte. Então eu tenho um turismo que está vinculado ao lazer. A primeira ideia importante para que você possa transformar esse turismo ainda mais no município de Fortaleza a gente tem que pensar na estrutura na estrutura de acesso. o acesso em Fortaleza se dá através do transporte aéreo transporte marítimo e por meio de rodovias. Vão pensar comigo. Transporte aéreo eu posso dizer que está num bom padrão ou uma melhora substancial. O transporte marítimo baixa infraestrutura a uma necessidade de melhoria e as rodovias de baixa qualidade. E aí eu quero citar algumas rodovias essas vinculadas ao Estado. A CE 060 essa vai ligar Fortaleza Cariri A CE 187 essa vai fazer a conexão do Viçosa no Ceará a Campos Salles A CE 040 essa importante para o litoral Fortaleza Aracati Então eu quero citar essas três aqui uma vez que sempre a gente tem muito conhecimento das BRs e as rodovias estaduais são deixadas em segundo plano. O segundo aspecto para esse turismo que responde a 20% do PIB de Fortaleza eu tenho que lembrar da hospedagem e aqui sim não há nada melhor do que a hospedagem desta região de Fortaleza. Para você ter ideia a ocupação média está em torno de 60%. Cara é muito alto 60%. Você está pensando só no momento de alta temporada e o momento de baixa temporada é muito alto e você tem que pensar no lazer em si aí você vai ter em Fortaleza bares festivais um povo hospitaleiro restaurantes então eu tenho em Fortaleza todas as condições para que ocorra uma melhoria substancial em termos do seu turismo porém gente a gente também não pode tampar o sol com a peneira Fortaleza hoje ela é considerada isso de acordo com dados promovidos por instituições sérias Fortaleza hoje tem 164,3 homicídios a cada 100 mil habitantes só para você ter ideia ela ocupa o terceiro lugar do Brasil terceiro lugar do Brasil e é considerada hoje o oitavo município mais violento todo mundo então é um outro aspecto que deve ser o que? analisado e isso acaba também impactando de uma maneira substancial em relação ao turismo aí alguns que moram em Fortaleza falam pô pessoal você está querendo menosprezar o município de Fortaleza não gente esses dados foram apresentados inclusive pela prefeitura de Fortaleza há uma importância na conscientização com o objetivo de melhoria na atuação da segurança pública para o combate a violência que é tão marcante no município de Fortaleza uma região linda belas praias povo hospitaleiro existe um grupo ali menor que muitas vezes causa esse desequilíbrio em termos de segurança pública eu tenho 64 164 homicídios a cada grupo de 100 mil pessoas 100 mil habitantes então é bastante elevado isso aí eu acho que você tem que ter uma atenção muito especial beleza então pessoal temos aí um turismo marcante em Fortaleza lembrando que em Fortaleza hoje tem um PIB maior que Recife e um PIB maior que Salvador ok tem um PIB maior que Recife tá e maior que Salvador e é uma cidade linda uma cidade com intensa gentrificação existem áreas bastante enobrecidas só você lembrar que Fortaleza é alvo de uma enorme de uma intensa verticalização ok então temos aí em Fortaleza tá uma área de grandes transformações aí eu peguei um dado que se refere ao PIB de Fortaleza tá em 99 era de 23 bilhões vamos colocar aqui vamos lá quando você pensa no PIB o que é o PIB professor é riqueza produzida no intervalo de um ano e aí eu peguei alguns dados que eu acho que vale a pena a gente destacar 99 depois eu peguei de 2012 peguei de 2018 e aí a pandemia abaixou um pouquinho esses dados aqui tá em 1999 qual que era o PIB de Fortaleza olha como é que Fortaleza tem melhorado 23 23 virgula 6 bilhões de reais em 2012 quase que dobrou 41 vírgula 3 bilhões e em 2018 67 vírgula 1 bilhões de reais tá gente com a pandemia caiu hoje pra 65 bilhões nesse momento aqui ó eu tenho o nono maior PIB do país eu tenho o nono do país correspondendo aí a 1% né do PIB do país e eu vou ter aqui a quinta maior renda per capita peraí tem um detalhe aqui que você tem que ficar muito atento nem sempre eu ter o maior PIB significa eu ter a maior renda per capita uma vez que eu tenho uma população de 2 milhões 703 mil 391 habitantes então nem sempre eu ter o maior PIB implica de eu ter a maior renda per capita ou seja Fortaleza tem a quinta renda per capita aí eu quero te mostrar aqui alguns aspectos que eu acho extremamente importantes olha ali PIB Fortaleza 67 bilhões em 2018 2019 tá hoje tá 65 indo pra 66 tá muito próximo disso Maracanau 10 bilhões Calcaia 5 bilhões e Juazeiro do Norte eu tenho 4,8 bilhões isso em relação ao PIB quando eu analiso o PIB per capita olha ali ó São Gonçalo do Amarante 87 mil por quê? por causa do número de habitantes a riqueza produzida per capita Eusébio 46,8 Maracanau 46,2 Horizonte 25,7 e aí eu tenho em quinto lugar Fortaleza 25,3 volto a destacar participação de Fortaleza 4,43% da economia do estado Maracanau 6,7 Calcaia 3,26 e temos aí Juazeiro com 3,09% da participação do estado ok? Então nem sempre quem tem o maior PIB ele tem a maior renda E aí gente no momento que eu começo a analisar esses dados econômicos econômicos do município de Fortaleza existe todo um processo de transformação política que levaram a chegar a 67 bilhões o PIB do município de Fortaleza E aí eu vou ter que ir lá no ano de 1972 porque este ano é um ano bastante marcante Por que que esse ano ele é tão marcante? Quem governava Fortaleza no ano de 1972? Vicente Fialho Aqui eu tenho o prefeito Vicente Fialho O Vicente Fialho ele vai governar entre os anos de 1971 a 75 E aí eu quero lembrar que ele que é um dos grandes responsáveis pela criação da DIRF Você lembra o que é a DIRF? É o Plano de Desenvolvimento Integrado para a Região Metropolitana de Fortaleza Vou falar de novo Plano Plano de Desenvolvimento Integrado para a Região Metropolitana de Fortaleza Você lembra da Região Metropolitana? A criação da Região Metropolitana de Fortaleza Gente, Fortaleza possui na sua Região Metropolitana 19 Você não está enganado é 19 municípios Ela possui 19 municípios e foi criada por meio da lei complementar do ano de 1973 a lei 14 de 1973 Então o Vicente Fialho ele tem a responsabilidade de de criar uma área de desenvolvimento integrado que teria como função a melhoria dos serviços da infraestrutura de Fortaleza a infraestrutura de Fortaleza mas para que esse plano ele tivesse êxito ele promove o zoneamento da cidade de Fortaleza A ideia do zoneamento gente ela visa entre outros aspectos me acompanha aqui primeiro aspecto o que ela visa ela visa integrar rodovias dos municípios vizinhos tá então aqui a primeira ideia é integrar rodovias dos municípios vizinhos ok segundo aspecto que eu acho que é importante também se analisar a descentralização de serviços descentralização de serviços e o terceiro aspecto que é importante nesse plano do zoneamento é a renovação da área central gente a renovação da área central é até uma forma de atração para o turismo nesta região então eu quero integrar rodovias eu quero promover a descentralização de serviços e eu não posso esquecer a renovação da área central uma vez que essa área central ela possui um enorme intenso potencial turístico no município de Fortaleza então isso aí acontece no ano de 74 76 a 78 aqui ó aqui já está associado ao governo do Evandro Aires o governo do Evandro Aires esse cara vai governar em 1975 a 78 meus amigos 75 a 78 começa a haver uma transformação no transporte de massa do município de Fortaleza até porque o transporte de massa de Fortaleza hoje é uma grande preocupação o transporte de massa de município de Fortaleza porque que é uma grande preocupação porque é o transporte com baixa qualidade mas começa a haver uma melhoria desse transporte a partir do governo de Evandro Aires só pra você ter ideia quando eu penso no transporte de Fortaleza hoje você vai ter o chamado City for hoje que eu estou dizendo você vai ter aqui hoje o City for órgão responsável pelo transporte de Fortaleza onde eu vou ter 295 295 linhas regulares 295 linhas regulares eu vou ter ônibus micro-ônibus e ter o metrô a linha sul a linha oeste onde está associado a mais ou menos o transporte de um milhão de pessoas durante o governo do Roberto Cláudio eu vou ter a melhoria através das faixas exclusivas no ano 2014 mais ou menos as faixas exclusivas a ciclovia mas aqui é o pontapé inicial para a melhoria do transporte de massa e a intensificação do saneamento básico que ainda hoje é o sério problema no município de fortaleza criação de polos de lazer a criação de polos de lazer 1979 a 82 governo de Lúcia Alcântara vou colocar aqui governo do Lúcia Alcântara ele vai criar inclusive o parque ele vai criar inclusive o parque do cocó ele que é o grande responsável pelo parque do cocó tá o parque ecológico do cocó então ele começa a criar polos de lazer até para incentivar o turismo 1982 está associado ao governo finalzinho do Lúcia Alcântara e o início do governo do César Caos pessoal o Lúcia Alcântara e o César Caos eles vão pegar um aspecto extremamente complicado que está associado a criação do centro administrativo que dizem que foi algo de um grande desvio de recursos então isso acaba sendo também um problema bastante intenso quando se refere as questões de ordem política e administrativa do município de Fortaleza tá 1983 85 o César Caos ele tem como grande propósito a valorização da porção leste se você lembrar bem a porção mais ocupada do município de Fortaleza é a porção oeste e a porção sul vão ter as maiores densidades demográficas na região de Pirambu e Barra do Ceará você vai ter densidades demográficas aí acima de 150 habitantes porque o âmbito quadrado então quando acontece que o governo vou colocar aqui do César Caos ele quer valorizar a porção leste como polo de turismo porém talvez a grande transformação do município tá vinculado a Juraci Magalhães pessoal o Juraci Magalhães ai meu Deus do céu a Juraci Magalhães Juraci Magalhães ele vai governar entre os anos de 1992 e ele é responsável pela criação das secretarias executivas regionais observe essa imagem nós temos aqui tirando obviamente aquela responsável por gerir todas as demais seis esse é um dois três quatro cinco e seis então tá associado a remodelação urbana já entre os anos de 2005 a 2012 dois mandatos Lisiane Lins responsável pelo orçamento participativo e a modernização do transporte público Roberto Cláudio Roberto Cláudio inclusive no finalzinho da sua gestão Roberto Cláudio ele promove 12 isso mesmo ele vai chamar de 12 secretarias executivas regionais do centro de Fortaleza secretarias executivas regionais do centro de Fortaleza no finalzinho da sua gestão ok quero lembrar também para eu poder finalizar como eu disse Fortaleza é uma área de intensa violência existem as chamadas área de segurança pública integrada que seria a secretaria de segurança pública mais a defesa social uma vez que Fortaleza hoje é contemplada por 121 bairros bairros extremamente gentrificados e bairros marcados por uma enorme uma intensa peri-urbanização pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza por menos de 1,25 dólares diariamente então é isso meu querido minha querida desejo a cada um de vocês bons estudos sucesso fiquem com Deus e nos encontramos em uma próxima oportunidade abraços beijos no teu coração e até lá e até lá vamos lá